Treinador, por que eu devo fazer um treino longo para correr uns 5 quilômetros, por exemplo? Esse é o tipo de pergunta que eu recebo constantemente na minha rede social. Eu sou o treinador Tiago Mecabou, um dos maiores especialistas em treinamento de corrida de rua e ex-atleta da seleção brasileira. E todo dia eu trago um conteúdo exclusivo para você aplicar no seu dia a dia, no seu treino e evoluir a sua corrida. O que a ciência e o treinamento na prática te ensina a evoluir e correr do jeito certo. Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações porque assim você recebe todo o aviso do vídeo novo que vai sair aqui no canal. E vamos lá. O treino longo, ele tem uma função e uma delas é aumentar o fôlego e a resistência. Essa capacidade tão importante que vai fazer você evoluir. Então não tem como você correr rápido se você não tiver uma demanda de fôlego e resistência para correr essa distância. Então por exemplo, se você já corre os seus 5 km e precisa melhorar a velocidade desses 5 km, você precisa ter mais demanda de oxigênio. Ou seja, o nosso combustível é o oxigênio. Quanto mais oxigenação você tem, mais oxigenação muscular, mais fôlego você vai ter, mais resistência você vai ter e você vai conseguir acelerar a sua corrida. Então imagina um carro. Se você acelera a 130 km por hora, ele gasta uma quantidade de combustível maior do que você acelerar ele a 80 km por hora. Na corrida funciona da mesma maneira. Se você corre uns 5 km em 25 minutos, que é um pace de 5 minutos por km, o que que acontece? O que que é 5 minutos? O que que acontece? Se você quer fazer em 20 minutos, que é um ritmo de 4 minutos barra km, para você completar os 5 km em 20 minutos, você precisa acelerar mais. E quando você corre mais rápido, você precisa uma demanda maior de oxigênio. Por isso você fica mais ofegante quando você acelera a sua corrida. E o treino longo, ele vem para essa função. Ele aumenta a capacidade do seu VO2 máximo, a capacidade de recrutar mais mitocôndria, aumentar a quantidade de energia nas suas células. E como que a gente deve fazer esse treino longo? Todos os estudos nos mostram que esse treino longo, ele precisa estar entre 75% a 85% do seu melhor ritmo de corrida de 5 km. Quando você corre nessas intensidades, o seu treino longo, você tem um melhor desenvolvimento. Ou seja, você aumenta essa capacidade de VO2 máximo, você aumenta o recrutamento de mitocôndrias e com isso você vai ter mais fôlego e mais resistência. E esse treino longo, você pode progredir aos pouquinhos. Professor, eu apenas completei 5 km, eu quero subir distâncias maiores. Você pode aumentar, por exemplo, com 8 km, você pode avançar para 10, você pode fazer 12K, você pode fazer 15KM. Se você quer fazer uma corrida de 5 km boa, o ideal, o seu treino máximo longo, ele fique aqui entre 12, para os mais avançados até 15 km. Se não, se você fizer um 12 km bem feito, na intensidade certa, você vai ter uma melhor resposta. Ou seja, você não vai perder tempo treinando do jeito errado. Às vezes numa intensidade mais fraca, às vezes numa intensidade mais forte, e acaba desgastando o seu organismo e não tendo evolução. Então, se você quer aumentar o seu fôlego e a sua resistência, você precisa fazer o seu treino longo. Seja ele 12, seja ele 10, para quem está mais iniciando, 8 km, você vai conseguir desenvolver melhor o seu fôlego e a sua resistência. E à medida que você vai avançando, conforme o seu desenvolvimento, você vai ganhando mais capacidade. Preciso correr distâncias maiores, se eu quero focar só em melhorar o 5, não é necessário. Mas se você quiser correr um 10 ou uma outra distância, você pode até avançar em distâncias maiores. Por isso, é importante saber e medir o seu resultado com a sua régua. Porque você vai ouvir por aí, não, treino longo é treino acima de 15 km. Depende. Não meça o seu resultado com a régua dos outros. Por quê? Para uma pessoa que simplesmente alcançou somente o seu primeiro 5 km, talvez 8 km é o treino mais longo que ela fez na vida. Para uma pessoa que não corre 8, 7, 6 km é o treino mais longo que ela fez na vida. Então, esse é o ponto. É a gente conseguir ter a ciência de medir os nossos resultados com as nossas réguas, não com a régua dos outros. Porque para uma pessoa mais avançada, que já corre uma maratona, que já corre um 21 km, ele vai dizer que 12 km não é longo. Para mim não é longo. Esse é um treino leve para mim, por exemplo. E é a régua dele. É o momento dele. Agora, entenda que cada ser humano, cada corredor tem a sua individualidade. E quando você respeita isso e faz da maneira certa, você consegue melhorar o seu condicionamento, vai correr com mais segurança, sem dor e sem lesão. A maior parte das lesões acontecem com sobrecargas, treinos errados, intensidades erradas, volumes errados. Por isso, se você precisa de uma ajuda de perto, como eu já ajudei milhares de corredores, também tem um link na descrição do grupo, um link de WhatsApp que você pode conversar diretamente com a gente, tirar todas as suas dúvidas e a gente poder estar te guiando pelo melhor resultado. Espero ter contribuído com mais essa super dica. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações, deixe o seu like e eu te vejo no nosso próximo vídeo.